Bora lá! Que chorei quando te vi Antes que fiquem vazios Desse mar do meio de ti Antes que pausem as árvores Na alegria da chegada Antes que morram soares As rosas por a madrugada Antes que o dia desperte Antes que a terra me chame Antes que se cadene Um amor de quem se ama Eu quero, porque não sabe Que a paixão estremece Antes que tudo se acabe Antes que o fim recomeça Eu quero, porque não sabe Que a paixão estremece Antes que tudo se acabe Antes que tudo se acabe Eu quero, que o fim recomeça Até o fim recomeça Eu quero, porque é Eu quero, porque não sabe Tudo se acabe Fiquei em os rios e chorei quando te vi Antes que fiquem vazios desse mar que vem de ti Antes que pôsem as árvores na alegria da chegada Antes que morram soares as rosas pela madrugada Antes que o dia desperte, antes, antes que a terra me chame, antes Antes que se cade em neve, um amor de quem se ama Eu quero, não sabe, que a paz joga também Antes que tudo se acabe, antes que o fim Eu quero, não sabe, que a paz joga também Antes que tudo se acabe, antes que o fim comece Antes que tudo se acabe, antes que o fim comece Antes que tudo se acabe, antes que o fim comece Antes que sequem os rios que chorei quando te vi Antes que fiquem vazios desse mar que vem de ti Antes que pôsem as árvores na alegria da chegada Antes que morram soares as rosas pela madrugada Antes que o dia desperte, antes que a terra me chame, antes que se quede inerte O amor de quem se ama, eu quero o que a dor não sabe E que a paixão nos estremece Antes que tudo se acabe, antes que o fim comece Aplausos 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 Aplausos